Música Português, aveca, jama, aveca, jama, ok Vamos tirando, não, vamos dizer olá primeiro sem tirar Ah, olhem, olhem, vou partilhar com vocês a minha lista de fazeres do dia Já lavei roupa, já apanhei roupa, já estendi roupa, já limpei o quarto e na falta a casa do banho e passar assim uma pilha de roupa para passar a ferro que eu nem vos quero dizer, está-se a acumular eu acho que desde antes íamos para o Natal passar o Natal para Portugal passar o Natal, que vergonha Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos a um vídeo que surgiu super aleatoriamente porque eu gostava de me preparar para gravar um outro vídeo que eu acho que entretanto cronologicamente vai ser postado primeiro mas ia só aqui dar um up no meu visual para ficar assim um pouco mais apresentável aqui na câmera e decidi então gravar aqui com vocês e vamos já começando, essa é a introdução da introdução decidi então gravar aqui com vocês isso mesmo um look super simples para aqueles dias em que não vos apetece maquilhar-vos mas apetece-vos ter um ar mais saudável e mais uuuuh e então é isso mesmo que nós vamos fazer dizer-vos que à minha frente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos e 4 pincéis, ok? eu vou tentar tirar aqui uma foto e deixar em edição aí posta para eu vos mostrar o que é que eu aqui tenho à minha frente e vou tentar incluir a edição no vídeo então vamos começando do começo bora lá entretanto levantei-me e fui buscar mais duas coisas mais um pincel e o gelzinho das sobrancelhas mas é uma cena quase nada então, isto é uma coisa muito, muito simples a primeira coisa que eu vou fazer é agarrar vocês têm que escolher neste estilo de maquilhagem em particular um corretor de olheiras porque eu não vou usar a base que seja mais esperto do vosso tom de pele para que a coisa funcione melhor e eu vou só entretanto arranjar aqui também já o meu pózinho solto para depois podermos fixar tudinho então eu no caso vou usar este aqui da NARS na cor Custard mas eu uso também frequentemente quando faço este tipo de looks porque é uma coisa muito frequente em mim este tipo de maquilhagem que é o tipo no makeup makeup eu costumo usar aquele Infallible da L'Oreal e então eu vou começar por aplicar um pouco de corretor de olheiras só para eliminar aqui estes círculos escuros abaixo dos olhos e também algumas marcas que eu tenha de berbulhas antigas de hiperpigmentação, o que quer que seja e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu prometo que este vai ser o tutorial mais fácil que vocês já viram na vossa vida como bronzer eu vou usar este aqui da Maybelline que se chama City Bronzer a cor que eu tenho é o Medium Warm 250 e vou aplicar então assim por todo o rosto para aquecer a minha pele agora esta parte está a uma de duas ou vocês não ligam nenhuma às vossas sobrancelhas e vocês passam esta parte ou vocês ainda ligam mais do que eu às vossas sobrancelhas e perdem aqui mais uns minutinhos só a preenchê-las e deixá-las muito, muito bonitinhas eu sou uma pessoa farfalhuda ao nível da sobrancelha por isso eu vou só assim penteá-las direitinhas e vou passar aqui este gelzinho que continua a ser abolido só para elas ficarem no lugar durante mais tempo e eu faço normalmente este passo depois do bronzer porque o pincel do bronzer como é um bocadinho maior eu perco um bocadinho de controle e elas depois acabam sempre por ficar mais despentidinhas e voilá, está feito agora, para acabar aqui a pele eu escolhi um iluminador mais pequeno neste no caso é um Delph mas qualquer iluminador que vocês tenham funciona e eu vou então aplicá-lo nos sítios onde normalmente aplico o iluminador no rosto e a pele vamos deixar assim e vamos só terminar os olhos eu vou só aqui terminar que é começar e acabar eu vou só passar aqui outra vez o pincelzinho com que fixei para ter a certeza que está tudo em bom e vou voltar a agarrar no bronzer que usei no rosto e um pincel assim bem gordinho eu vou usá-lo como a minha cor de transição e única isto significa do canto externo para o canto interno com movimentos circulares sem medo de ser feliz eu agora só vou fazer mais duas coisas mas vocês poderiam tranquilamente com o mesmo bronzer e um pincel mais apertado marcar a raiz das pestanas e marcar aqui em baixo um bocadinho melhor eu hoje não vou fazer isso eu vou só voltar com o iluminador que usámos no rosto e um pincel mais apertado e eu vou criar aqui um ponto de luz bem, bem, bem no cantinho externo para abrir mais o olhar parece assim agora parece esquisito mas depois com a máscara de pestanas vai casar tudo muito bem e vou também iluminar aqui o osso da sobrancelha para ficar mais tchan, tchan e agora para terminar aqui os olhos vocês vêm com a máscara de pestanas que vocês escolherem e aplicam mil camadas de máscara de pestanas esta que eu estou a usar é da Maybelline The Colossal Platinum Black e é aqui que vocês têm de caprichar e perder um bocadinho mais tempo para criar aquele olhar mais aberto e mais expressivo ok, vamos de novo e agora para terminar tudo só faltam os lábios e das duas uma o que eu costumo usar normalmente ou um hidratante labial ou um batom com um tom de boca incrível e é isso que vamos fazer hoje e eu descobri este eu já vos tinha mostrado ele faz parte da coleção Super Stay Ink Crayon da Maybelline e a cor eu descobri no outro dia que não vos tinha dito ou vos tinha escrito é errada mas a que eu tenho é o 15 Lead The Way e eu vou usar porque ele tem aquele tom aquele rosa que é mesmo tom de boca que eu acho incrível super fácil de usar e vai com tudo e este seria o look final super incrível com um ar muito mais saudável e desperto e estou pronta mas se ainda quiserem dar um fanfan ainda maior ponham um acessório gigante tipo um brinco eu tive este eu sou péssima com o moda e não sei o que eu esforço eu pesquiso mas ajuda imenso a dar um fanfan tipo eu tenho uma camisola preta básica e fiz uma maquilhagem super básica mas assim um acessório enorme gigante que seja assim um statement uma coisa assim bastante chamativa e que dê nas vistas já vai fazer o look completamente diferente vocês podem depois dar um checker a queira 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 ao cabelo e voilà ficará qualquer coisa deste estilo super simples fácil e que toda a gente consegue fazer e o vídeo foi isto espero muito que vocês tenham gostado como perceberam de certeza este foi o look mais simples da história deste canal super fácil de fazer qualquer pessoa pode e consegue com certeza fazer com os produtos que tem em casa e é bom para todas as idades espero muito que vocês tenham gostado espero mesmo que possa ter sido útil não há problema nenhum nos dias em que não nos queremos maquilhar zero de problema comigo acontece frequentemente vou ter que admitir mas também não há problema nenhum nos dias em que se queremos alguma coisa para estarmos mais frescas e fofas mas não queremos perder 40 minutos ou 50 minutos a esfumar sombras e a pensar cores e tal fazer eyeliner e tudo aquilo que temos direto para esses dias deixo-vos esta sugestão eu espero muito que possa ter sido útil para alguém quero mais uma vez agradecer-vos por estarem desse lado dizer-vos ainda que me podem continuar a seguir no facebook no instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal de fazer like aqui no youtube partilhem os vídeos para que também possamos fazer aqui a nossa família crescer eu espero muito que vocês tenham gostado quero mais uma vez de coração agradecer-vos por estarem desse lado e até ao próximo vídeo peraí tentem não espirrar enquanto aplico o básculo de pesteira desculpem e agora para terminar sentiram isto foi muito bom e agora para terminar tudo só falta a boca e desculpem está aqui a aparecer a minha camisola às bolas e não era isto que eu queria é e